Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de um cantor que tem uma importância gigantesca para a música nordestina Porém, não é lembrado constantemente Mas antes do meu dia no assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Como falei para vocês anteriormente Neste vídeo eu vou falar de um cantor que tem uma importância muito grande para a música nordestina Mais precisamente para o remix E as pessoas não lembram muito dele Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros cantores a estourar uma música de nível nacional O tamanho e importância dele para a nossa música é para a cantora MC Dani Porque ele foi o primeiro cantor a estourar a música xerecardi da cantora em nível nacional Inclusive MC Dani já foi em alguns podcasts e ela acabou citando o nome de Jeff Costa Ele, se eu não me engano muito bem agora, ele é lá do estado do Rio Grande do Norte E alguns tempos atrás ele estava estourado nas plataformas digitais Em algumas regiões do nordeste ele ainda faz um grande sucesso Porém, não como naquela época, algo que é super normal Afinal, ninguém vai ficar no sucesso o tempo todo Como vocês sabem, de 2017 até os dias atuais A música nordestina vem passando por uma grande revolução E uma revolução muito boa onde vem trazendo grandes frutos Como vocês sabem, nesses últimos anos, nossa música ficou nos primeiros lugares nos aplicativos de stream Tipo YouTube, Spotify E sua música que sem sombra de dúvidas também vem revolucionando isso tudo aí com seus repertórios ao vivo Onde através dos repertórios os cantores podem colocar música de outros estilos E assim se destacar dentro da nossa região O que se destacou muito foi a questão do remix Onde sem sombra de dúvidas, dentro do Piseiro, um dos primeiros cantores que começou a fazer sucesso com isso Foi Bill do Piseiro Porém, lá atrás já tinha outro estilo musical que também já fazia muito sucesso Que era o brega funk de Recife Que sem sombra de dúvidas, os caras lá estouraram inúmeras músicas Onde eles pegavam música de funk, colocavam na batida do brega funk ali E estouravam em diversas regiões Nesse meio I, como vocês sabem, entre os anos de 2013 para 2014 Boyzinho lá da Bahia, ele foi lá e criou um ritmo chamado bregadeira Onde ele já estourou aí inúmeras músicas E um dos caras que foi beneficiado dentro do movimento, como eu falei para vocês anteriormente Foi o cantor Jeff Costa Que aí, se eu não me engano bem, em 2020 Ele foi lá e gravou a música Xerecard de MC Duny E essa música já tinha sido gravada antes por um DJ lá de BH Porém, na época, a música não destacou e vem se destacar na voz de Jeff Costa Inclusive, na sua versão original, ela já bate mais de 40 milhões de visualizações Tem quase 50 milhões de visualizações Posteriormente, ele foi lá e lançou um videoclipe ao lado da dona Que é MC Duny, que está batendo ali cerca de 20 milhões de visualizações Ele também lançou essa música, parece que foi com... Desculpa, tá, gente? A gripe está me pegando e está fogo É... parece que foi com Samira Show Que já está batendo ali quase 7 milhões de visualizações Ou seja, essa música tocou bastante em todo o cenário nordestino Na época, ela ali batia de frente com a música Litrão Que era um feat entre Peter Ferraz e Menor Nico Na época, ela foi um estouro lá no TikTok Que sem sombras e dúvidas aí vocês conhecem E qual a importância de Jeff Costa para a música nordestina nesse contexto? Pô, ele ajudou pra caramba MC Duny Por que ele ajudou? Porque através da música Xeré Card As pessoas passaram a conhecer MC Duny dentro do Nordeste Inclusive, algumas pessoas confundiam a voz dela Com a voz de MC Drica Que, como vocês sabem, elas ali tem um certo atrito Mas são duas pessoas com talentos em par E aí, rapaziada, na época MC Duny estourou com essa música Foi aí que surgiu o convite de DJ Ives Para fazer a música Não Pode Se Apaixonar Ao lado de Xan de Avião Que, como vocês sabem, a faixa foi um estouro Onde, posteriormente, foi apagada Com quase 300 milhões de visualizações E a partir daí A vida de MC Duny se transformou Onde se transformou em grande sucesso Que a partir dessa música Xeré Card Não Pode Se Apaixonar Veio a música Toma Toma Vapo Vapo Com Zé Felipe E aí veio a música Ameaça E veio grande sucesso Como vocês já viram aí Diversos cantores fazendo remix Com a voz de MC Duny E daí também, rapaziada O remix cresceu bastante Na nossa música nordestina Já dentro do piseiro Sem sombra de dúvidas Bill foi um dos caras Que revolucionou com a música Sequência de Vapo Vapo Que foi um estouro Inclusive, essa música aí Rolou um certo conflito Alguns tempos atrás Com a menina que é dona da voz Onde ela falou que Falou inúmeras coisas nas redes sociais Eu não trouxe esse vídeo aqui no canal Porque eu achei que ela queria Meio que uma mídia ali Aí eu não trouxe Sem sombra de dúvidas Foi um cara que ajudou bastante aí O nosso segmento Na questão do remix E a partir daí O remix hoje Virou praticamente Cultura nordestina Porque todos os gêneros musicais Um remix cai bem É dentro da rochadeira É dentro da bregadeira É dentro do piseiro É dentro do brega funk E assim por diante Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Falando um pouco de Jeff Gossa Para vocês poderem também Conhecer um pouco do cantor E assim ele ser lembrado E aquilo que ele fez aí Para todos os cantores Da nossa música nordestina Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito rápido Falando sobre o cantor Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou É só deixar o seu like Se inscrever aqui no nosso canal E ativar o sininho Porque tem muitas pessoas Que estão se inscrevendo E não estão ativando o sininho Muito obrigado E até qualquer momento